Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Fundos públicos e INSS também são fontes de dinheiro esquecido. Em uma semana no ar, o sistema de consulta a valores esquecidos do Banco Central superou 100 milhões de consultas de correntistas interessados em resgatar saldos residuais de instituições financeiras. No entanto, existem mais fontes de recursos em que o cidadão pode retirar dinheiro parado. Fundos públicos, revisão de benefícios da Previdência Social, abono salarial, malha fina do imposto de renda e até prêmios de loterias abrigam valores deixados de lado por milhares de brasileiros. Por desconhecimento, muitos nem sequer sabem como consultar e acessar esses recursos. Confira abaixo a lista que a Agência Brasil preparou com as principais fontes alternativas de dinheiro esquecido. Cotas do PIS. PASEP antes da criação do abono salarial pela Constituição de 1988, os recursos com a arrecadação do Programa de Integração Social, PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Serviço Público, PASEP, eram depositados em cotas num fundo público. Em outubro do ano passado, a Caixa Econômica Federal informou que cerca de 10,5 milhões de trabalhadores ainda não tinham sacado 23,3 bilhões de reais para ter direito às cotas do PIS, PASEP. Basta o beneficiário ter trabalhado com carteira assinada entre 1971 e 4 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Em 2019, a Lei 13.932 tornou os recursos do fundo disponíveis para todos os cotistas, independentemente da idade. A lei facilita o saque por herdeiros, que passarão a ter acesso simplificado aos recursos. A retirada pode ser pedida até 2025 no aplicativo Meu FGTS, que permite a transferência para uma conta corrente. Após esse prazo, o dinheiro voltará para as contas do governo. Para saber se tem direito às cotas do fundo, o correntista deve consultar o site. Abono salarial de anos anteriores com a Constituição de 1988, parte da arrecadação do PIS. PASEP passou a ser destinada ao pagamento do abono salarial. O benefício está disponível a trabalhadores com carteira assinada que receberam até dois salários mínimos dois anos antes do pagamento do abono. No entanto, parte dos beneficiários se esquece de pegar o dinheiro. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, cerca de 320,4 mil trabalhadores ainda não retiraram o abono salarial de 2019, totalizando 208,5 milhões de reais esquecidos. A pasta abriu mais uma rodada de saques. A partir de 31 de março, os beneficiários poderão enviar um recurso administrativo para reaver o abono. O processo poderá ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, pelo portal Gov.br. Pelo telefone 158, ou presencialmente nas unidades do Ministério do Trabalho. Também será possível enviar o requerimento administrativo por e-mail às superintendências locais da pasta. No endereço http2.barra.barra.trabalho.uf.arroba.economia.gov.br. As letras UF devem ser trocadas pela sigla do Estado onde o trabalhador mora. Revisão de auxílios do INSS Cerca de 11 mil segurados do INSS que receberam benefício por incapacidade, como o antigo auxílio-doença. Entre 2002 e 2009 poderão sacar a revisão do auxílio entre 1º e 7 de maio. Essas pessoas tiveram o benefício calculado errado e estão recebendo a diferença em lotes após um acordo entre o INSS e o Ministério Público Federal. A partir do fim de abril, a consulta poderá ser feita pelo portal Meu INSS, pelo aplicativo de mesmo nome para dispositivos móveis ou pelo telefone 135. Quem entrar na página deve escolher a opção Revisão de Benefício, artigo 29, na barra superior, em azul. Depósitos judiciais do INSS aposentados e pensionistas que pediram na Justiça a concessão ou a revisão da aposentadoria podem ter requisições de pequeno valor, RPVS, a receber do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. As RPVS são precatórios, dívidas do governo determinadas pela Justiça em caráter definitivo, para ações judiciais de até 60 salários mínimos, atualmente em R$ 72,7 mil. Como o dinheiro é depositado em contas judiciais no Banco do Brasil ou na Caixa, muitos segurados não se dão conta de que têm direito ao saque. O interessado deve digitar o número do processo e do cadastro de pessoas físicas, CPF, nos sites do Tribunal Regional Federal da sua região, no item Precatórios, para verificar se teve o dinheiro liberado. Caso os recursos fiquem esquecidos por mais de dois anos, o dinheiro volta para a União, e o cidadão deverá entrar novamente na Justiça. Saque aniversário do FGTS Os trabalhadores que optaram pelo saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, têm acesso gradual à cota de 2022. As retiradas ocorrem conforme o mês de aniversário do trabalhador. Até o momento, podem sacar apenas os nascidos em janeiro e fevereiro. O calendário deste ano já está disponível. Criada em 2019 e em vigor desde 2020, Essa modalidade permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano, no mês de aniversário, em troca de não receber parte do que tem direito em caso de demissão sem justa causa. Até agora, cerca de 17,8 milhões de pessoas aderiram ao saque aniversário. O período de saques começa no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador. Os valores ficam disponíveis até o último dia útil do segundo mês subsequente. Caso o dinheiro não seja retirado no prazo, volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador. Contas inativas do FGTS trabalhadores com carteira assinada demitidos e que ficaram três anos sem trabalhar formalmente podem sacar todos os saldos das contas. Inativas do FGTS Muitas vezes, o profissional se esquece deste direito. Quem tem diagnóstico de doença grave, como câncer, ou doença terminal também pode pedir a retirada. Esse direito vale tanto para casos de doença do titular da conta como dos dependentes. Saque do FGTS para calamidades trabalhadores de cerca de 50 municípios afetados por enchentes recentes na Bahia, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro podem sacar até R$ 6.220 do FGTS, desde que não tenha retirado dinheiro pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. Nesta semana, o banco autorizou o saque para os moradores de Petrópolis, Rio de Janeiro. O pedido é feito pelo aplicativo FGTS, opção Meus Saques, no celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência. No entanto, é preciso ficar atento. Só tem direito ao saque calamidade, os trabalhadores com endereço identificado como área atingida pela Defesa Civil Municipal. Existe uma data limite para a retirada, que varia conforme a data da calamidade. Quem perder o prazo, tem o dinheiro mandado de volta para a conta do FGTS. Malha fina do imposto de renda Quem caiu na malha fina do imposto de renda pessoa física e retificou a declaração deve consultar os lotes residuais de restituições liberados pela Receita Federal uma vez por mês. O processo pode ser feito na página da Receita Federal. Basta o contribuinte clicar na opção Meu imposto de renda, no campo Consultar a restituição. De acordo com a Receita, atualmente existem cerca de 600 mil contribuintes na malha fina, que podem enviar uma declaração retificadora do imposto de renda, para acertarem a situação com o fisco. As pendências podem ser verificadas no extrato da declaração do imposto de renda, disponível no Centro Virtual de Atendimento, ECAC, da Receita. Para entrar no ECAC, o contribuinte pode digitar CPF, código de acesso e senha, ou escolher o login único do portal Gov.br. Prêmios de loteria Muitos apostadores não sabem que ganharam na loteria e deixam de sacar o dinheiro. O problema ocorre principalmente com quem recebeu prêmios de pequeno valor e não conferiu direito à aposta. Segundo a Caixa Econômica Federal, no ano passado, os prêmios esquecidos somaram 586,8 milhões de reais em todas as modalidades de loteria. Caso o dinheiro não seja sacado em até 90 dias, os prêmios são enviados para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, e o apostador perde o direito ao prêmio. Prêmios de pequeno valor De até R$ 1.903,88 brutos ou R$ 1.332,78 líquidos Podem ser retirados nas lotéricas ou nas agências da Caixa. Prêmios de maior valor só podem ser recebidos nas agências do banco. Programas estaduais de nota fiscal além dos dados federais. Os contribuintes também devem estar atentos aos programas estaduais que devolvem créditos para quem declara o CPF nas notas fiscais. Alguns estados permitem o uso dos créditos apenas para abater impostos, como o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotivos e PVA. Outros devolvem em dinheiro vivo. Alguns sorteiam o CPF, com prêmios de até R$ 1 milhão para quem informa o CPF nas compras. No caso do estado de São Paulo, a devolução dos créditos não está restrita aos habitantes. Consumidores que compraram pela internet de empresas com sede no estado também podem resgatar os créditos, por meio de uma transferência para qualquer conta corrente. O pedido por ser feito no site do programa Nota Fiscal Paulista. O post fundos públicos e INSS também são fontes de dinheiro esquecido apareceu primeiro em Diário Digital.